A boa é dar tudo que é amor, a nada comenta, a bonita comê, a boa é você, papá, na amiga, amor, comê, a cabeça, a cabeça, a bonita comê, 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 a para a vida eu vou na ba a go aba 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 nu nu no aba 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 OKCAMOS Amor, 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 amor! Amor, 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 amor! Amor, amor! Fai Pedro! O que é isso? Não, 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 não. Percebe e grita. Dança.